Vamos lá então, jogador. David, o DVD que o Inter comprou do Fortaleza, São Paulo. Cara, eu entendi que era letra B de bola. Eu fiz tudo com letra B de bola, cara. Porra, cara. Muito bem, senhoras e senhores. Mais uma edição do Desafio do Stop aqui no Bola nas Costas. Hoje junto comigo, Rafa Gomes. E aí, Rodrigo Adams. Victor tá muito bem no desafio do bola, viu? Victor ganhou do Lucianinho. Tô bravíssimo. Victor anda bem, a gente desafia. Muito nervoso, eu diria. E hoje participa junto conosco, nada mais, nada menos do que ele, Eduardo Gavardo. Fala, Adams. Rafa, tudo bem? E a responsa? Vamos tentar, né? Olha, não sei se eu tô preparando, mas vamos encarar. Vamos lá, Gavardo. Bora? Não, vamos pipocar. Não, tá aí, tá tudo certo. Tu jogava muito Stop quando era piar? Jogava. O problema é que quando eu era piar faz tempo. Pô. Jogador. Dúvida. Pode ser jogador, assim. Pode. Time. Time. Seleção. Agora é que vem elas. Novidade hoje. Jornalista. Gostei. Prato. Como assim? Comida? É. Gostei. Então tá, começa tudo. Diz o A e aí o Rafa diz o Stop. Ah. Vamos, idiota. Stop. Vê. 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 Stop. Comecei bem, hein? Caramba. Vamos lá, vamos começar então. Jogador. Vavá. Vila. Vão ser no antigo, né? Valmir. Vila. Todo mundo fez 10 aqui. Pô, tinha um Valmir lateral direito no Vila. É isso. Valmir Brabão. Década de 90. Isso. Time. Votorati. O Grêmio jogou contra ele numa Copa do Brasil em 2008 ou 2009. Eu trabalhei nesse jogo em Votrantim. Meu Deus. Toma uma envergada. Deixa 10 na Holanda. Pode ser, Gavardo? Pô, eu botei o Valadoli aqui. Boa. E esse time aqui, o Votorati, era treinado quando eu trabalhei nesse jogo pelo Fernando Diniz. Foi o primeiro clube dentro de um técnico. Toma, vocês ainda aqui. O homem dá o A, libera a letra, faz os lances e ainda dá aula pra gente. Toma. Tá bom. Seleção. Vietnã. Vanuatu. Não, não, não. O que que? Não, do Oceania. Joga eliminatórias da Copa lá contra a Nova Zelândia. Gavardo é um fenômeno. Caralho, velho. Eu botei Venezuela. Menos mal. Achei que eu ia... Jornalista esportivo. Vanderlei Lima de São Paulo. Agora é só um botinho. Fecha em mim aqui, produção. Não, Vanderlei Lima, tu tá forçando essa caligrafia aí não, Gabardo. Olha aqui, cara. Esse daqui é um paracetamol 70 miligramas, velho. Não, eu voto pela impugnação. Tu, Rafa. Não, eu vou dar o voto de confiança pro Gabardo, que é a primeira vez. Não, eu faço um cara com credibilidade. Mas no próximo tu não vai passar. Eu já saí do lá. Eu não tenho intimidade com o Gabardo. Eu fiquei 40 dias em Doha com ele. É como se fosse o irmão mais velho aqui pra mim. V, A, V, U, A. Isso aí são anos de coletivas, né? Já aconteceu comigo de eu estar na rádio, transmitir um jogo, aí tinha que ler a escalação. Não do Inter e do Grêmio, porque a gente conhece todos os jogadores, né? Mas era do adversário e eu não entendi a minha letra. Pô, eu tô lá na rádio, né? Aí a escalação do time, coisa e tal. O fulano, o Rafael, Adams, coisa e tal. Cara, é minha letra. Prato. Vá tapar. Vá tapar. Então, 5 pra cada um, aí. Tá meio ruim a letra, mas... Eu vi. A gente saiu do Lucianinho, que tem a melhor caligrafia do jornalismo brasileiro. Bom, tudo exclamação. Vamos lá, então, agora o Rafa vai dizer a letra e eu vou dizer o stop. A. Stop. C. De novo, velho. Ah, minha letra ficou ruim de novo, cara. Que vergonha. Não, agora eu me passei, né? Agora eu me passei. Canadá. Vamos lá, então. Jogador com a letra C. Carlinhos, ex-lateral esquerdo do Inter. Cafu. Casimiro. Time. Cuiabá. Ceilândia. Criciúma. Alô, Criciúma. Seleção. Não botei. Canadá. Croácia. Eu tava na Croácia e parei. Jornalista esportivo. Kleber Machado. Kleber Machado. Cristiano Silva. Boa. Dez. Vai pra cara. E prato. Churrasco. Chocolate. Eu botei churra, vale? Ah, não, não, não. Churrasco. Churrasco. Não, não, não. Churrasco. É a mesma coisa. É o mesmo prato. Vou rodar com o Fuginho aqui. Qual foi o Fuginho que você colocou? Wanderley Lima de São Paulo. Ah, não. Kleber Machado é cinco aqui, Gabardo. Eu botei? E é cinco. Aê. Boa, Thay. Olha o VAR. Olha o VAR aí, ó. A Thay é o nosso VAR aqui, velho. Boa, Thay. Ó. Gabardo já ia levar, já. Isso aí. Eu digo a letra. Gabardo diz stop. Stop A. Stop N. Prato com N, rapaz. Stop. Porra. Vamos, finalmente um jogador na Ingolã. Quase acertou com o Vasco. É, boa. Eu nenhum, não deu tempo. Nilton Santos. Boa. Comecei pelo meio, zero pra mim aqui. Pra mostrar todo o meu conhecimento futebolístico aí pros mais jovens. Time, homenageando o Gabardo da Copa do Brasil na Viraiense. Não é burro. E tu? Novo Horizontino. Náutico. Seleção. Nepal. Nicarágua. Noruega. Tem. Porra. Ah, tá. Hoje tá bom, velho. Não é para o corrido. Não. Jornalista esportivo. Nádia Mauá, nossa colega de Curitiba. Divaldo Preto. Puta, vim junto com o Gabardo, né? Vamos. E eu não botei prato. Namorado assado. Um peixinho namorado assado. Coisa linda, é. Um peixinho assado. Não, 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 não. É bom demais. Não, não existe esse peixe. Claro que existe. Claro que existe. O peixão é que tem, meu. Namorado. Do Cidade de Deus tem. Bota um trecho aí. Namoradinha assado. Coisa linda. Namorado. Uma cerveja especial com você, eu tenho um namorado. Uma régua certa aí. Vamos lá. Agora o Gabardo vai dizer de novo a letra e o Rafa diz o stop. Tá bem. A. Stop. F. F. Pô, tava quase lá. Eu também, eu terminei. Fernandão. Jogador eu coloquei o Fernando. O volante que era do Grêmio. Qualquer um, né? Qualquer um. Se ele disser o Luiz, que é o baiano. Mas eu pensei nele. Eu botei o Felipe Luiz. Dez. Freiburg, da Alemanha. Eu coloquei Ferroviária. Eu botei Fluminense. Seleção. Finlândia. Eu também, Rafa. Eu fui na mais fácil, na França. Eu fugi da França, que achei que era óbvio, e eu fui na Finlândia. Jornalista. Felipe Gamba. Botei o Fernando Fernandes, lá da Band São Paulo. Eu botei Felipe Duarte. Pô, viemos bem. Prato. Feijoada. Botei feijão. Putz, que rápido. Pra almoçar, Rafa, tu lava o feijão. Bota de molho. O que é que tem que falar agora? Stop, sou eu. Stop. Bah. Isso. Não, não tem... Não, 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 não. Não tá empolgando. Não, já tá valendo. Uuuuuh. Fiz o primeiro e já parei também. Botei empilha e recorrei. Prato. Tá, vamos mudar a letra. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Isso que é tudo. Nós estamos conversando sobre a letra. Eu vou de novo. Vai. A. Stop. D. Fui mal nesse. Vamos lá então. Jogador. David, o DVD que o Inter comprou do Força. Está no São Paulo. Cara, eu entendi que era letra B de bola. Eu fiz tudo com letra B de bola, cara. Porra, cara. O Gabardo ia ganhar. Não, tudo bem? Acontece. Eu quero ver, eu quero ver o jogo. Vai, vai. Você vai respondendo junto. Coloquei o barão, barãozinho lateral direito. A gente vai te dar um ponto por cada um. Tá, um pontinho, tá bom. Tá, ó. Eu botei o Dinho. O time. Dourados. Danúbio. O Borussia Dortmund. O que eu tenho é? Seleção. Seleção. Dortmund. Eu vou aceitar o Dortmund. Tá, o Dortmund. Vai, 10, Gabardo. 10, vai. Esse eu aceito. Ah, tirei aqui e acertei ali. Seleção. Dibut. Que porra é essa, velho? Seleção de Dibut, claro. Por favor, produção. Pode botar. Queremos o VAR. Pode botar o VAR. Não existe Dibut. Claro que existe. Não existe Dibut. É com DJ. Enquanto isso, eu botei Dinamarca, tá? Pode vir. Eu fui em Bosnia. Eu sei que isso é. Tá fora. Viar que tem. Vamos! Jornalista esportivo. Não, botei. Duda Streb. Ah, não, 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 não. É Eduarda Streb. É Gataive. Não, não, não. O nome artístico é Eduarda Streb. Toma. Ai, ai, ai. Toma. Eu ia botar a Débora Seco, que trabalhou nos corteveiros. Não, botava a Débora de Oliveira, então. E comida, o prato? Damasco. Dobradinha. Ah, nem cheguei lá. Vamos lá, então. Vamos somar. Vamos ver como é que ficaram os pontos aqui. Vamos. Muito bem, senhoras e senhores. Já temos o resultado final. E adivinhem? Todo mundo mostrando lá. Mostra, Gabá. E aí, o Eduardo, Gabá. Ixi, rapaz. O único cara do stop é ter um 2 no final jogando stop. Ele conseguiu errar uma letra. Fez o jogo inteiro com a letra errada. Meu caro, o Eduardo, Gabá. Como é que sente jogando a divisão de acesso do stop no ano que vem? Tem que ver contra quem que eu vou jogar, né? Quem é que caiu? Quem é que ficou em último? Na última, acho que foi o Lucianinho. Lucianinho? Lucianinho? Não, não, não. Não, não foi. O Potter foi mal, não foi? O Potter foi? O Potter. O Potter foi mal. Nossa, daí é quase a Liga do Arábia. Os galácticos jogando. É, podia fazer isso aí. É o Ebu Arbo. Ebu Arbo. Ele troca o D pelo B. Vai daí, Gabá. Vamos fazer a divisão de acesso. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi mais um Stop do Bola. E o seguinte, curtiu esse conteúdo? Então te inscreve, segue o canal, ativa o sininho, faz uma ladaia, comenta, xinga a gente. Não xinga, porque a gente tá buscando um por um. Mentira, é brincadeira, hoje é no amor. Seguinte, a gente volta a qualquer momento com mais um desafio. E ó, tô propondo a divisão de acesso do Stop do Bola. Galera do Djibouti, um beijo. Valeu, vocês estão assistindo a gente. Comecei bem, mas terminei mal. Mas me diverti. Desculpa o Potter. 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 Obrigado.